De jeito mesmo, depois da novela e capítulo daqui, capítulo dali, o cruzamento ali em Sarandi vai ser fechado no domingo, a determinação é da justiça, se o prefeito não autorizar o fechamento ele vai levar multa diária e mais uma vez o povo de Sarandi vai ser prejudicado e a informação é que o fechamento vai acontecer no final de semana, no domingo, que diz que é mais tranquilo ali para o pessoal da Via Par, do pessoal do DR para fazer a obra e fechar aquele cruzamento, o povo já está marcando manifesto para o local, acho que amanhã a Raíssa esteve em Sarandi, olha o prefeito aí, coloca a reportagem no ar A prefeitura de Sarandi convocou a imprensa para o anúncio do fechamento dos dois cruzamentos que atravessam a BR-376, trecho da avenida Colombo que passa pelo município Não tem mais a quem recorrer e as duas vias serão definitivamente fechadas no próximo domingo, dia 25 de novembro Sarandi é totalmente contra o fechamento dessas duas ruas que transpõem a rodovia Então nós estamos contra e lutamos para que não venha fechar, mas infelizmente nós recorremos na justiça federal de Maringá, nós não levamos sucesso, recorremos lá no Rio Grande do Sul também não tivemos sucesso, recorremos para Brasília também não tivemos sucesso Então hoje não é a prefeitura quem vai fechar a rodovia, quem vai fechar é o DR por uma determinação do juiz federal de Maringá A questão envolvendo os dois cruzamentos das ruas Rio de Janeiro e Inglaterra começou em abril deste ano O Ministério Público Federal, embasado por dados do DR, Polícia Rodoviária Federal e Via Par decidiu entrar com uma ação para fechar as vias Desde então o município e os moradores, que são contra a medida brigam na justiça para que os cruzamentos permaneçam abertos Eu acho que tem que ficar aberto, porque tem que ir lá no contorno, aí fica difícil E por que eles não cavucou aqui, fez uma ponte para não passar por cima então A principal reclamação do município é que a medida acaba restringindo opções de acesso entre o centro e alguns bairros da cidade Com o fechamento desses cruzamentos, só sobram duas opções Ou acessar a Avenida Deputado Bossari Neto, ou esta aqui onde nós estamos, que é a Avenida Londrina Nossa senhora, quem vai trabalhar 8 horas vai ter 6, 7 horas da manhã Eu acho errado, porque é um acesso para o outro lado e se fechar aqui a gente tem que ir lá embaixo no viaduto Isso atrapalha, só o tempo que a gente já para aqui esperando já atrapalha muito O certo não é fechar, o certo é colocar um rebaixamento da pista, igual fez ali atrás Como acabaram os recursos, a Prefeitura estuda agora uma forma de diminuir os impactos com a mudança A gente discutiu algumas coisas, já temos alguns anteprojetos para que venha ser feito ali um viaduto ou uma trincheira Para que possamos resolver esse problema, porque o município não pode ficar com uma única travessia ligando de um lado para o outro A curto prazo, a Secretaria de Trânsito vai realizar algumas alterações no tráfego da região Vou começar a mexer a partir da semana que vem, eu tenho que ver onde vai dar o maior tempo de aglomeração E as pessoas vão ficar com um transtorno maior, então nesses locais nós vamos tentar desenvolver algumas ações pontuais em cima desses locais Nós vamos ter algumas situações bem complicadas, a saída pelo Parque São Pedro e as outras duas saídas que nós temos no município Tudo isso nós vamos ter que conversar com o Maringá, porque essas são saídas para Maringá E eu dependo de Maringá para muita coisa aqui para poder mudar, eles tem que mudar o lado deles para eu conseguir fazer essas adequações dentro do município de Sarandí